Música Coragem do homem, gente. Pelo amor de Deus. Tá querendo fazer amizade com o barão. O barão tá gostando mais do pneu. Olha o que o Jeová fica. Tem medo não, Jeová? O que tem? O barãozinho? Não. Tem medo não, né? Então tá bom, hein? Quando ele estiver preso, não. Música Música Cora! Cleta! Quietinho. Tá doido. Cleta! Não há doido não. Cleta! Cala a boca! Olha pra você ver, vamos alinando com o barão, olha. Olha pra você ver, o barão tá lá dentro. Dá aí, vamos alinando. Dá esse milho aí. E vai não? Dá esse milho, vamos alinando. Dá esse milho. 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 Agora que vamos lá. Para aí, Carlos. Para aí, Carlos. Vamos lá. Luz. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto